Bom dia, que bom ter você aqui comigo para rezarmos juntos o Terço de São José. Para bem iniciarmos, peço que você coloque as suas intenções pelas famílias, contra o aborto, pelas intenções do Santo Padre, pelas almas do purgatório, ou por você mesmo que está passando por qualquer tipo de dificuldade, necessidade. Vou deixar alguns segundos a mais para você fazer as suas intenções. Se quiser, pode pôr aqui nos comentários também para nós rezarmos juntos, enquanto eu faço as minhas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas vibrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. São José, rogai por nós. Oferecemos este terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam a nossa luz, guia, proteção, defesa, amparo e fortaleza em nossa vida, em todos os nossos trabalhos, alegrias, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploramos de vós, glorioso São José, que alcanceis a graça que desejamos. Advogai a nossa causa. Falai em nosso favor, no céu e na terra. Alegrai a nossa alma. Para a honra e glória de Jesus e Maria. Amém. No primeiro mistério, nós contemplamos o noivado de São José com a Virgem Maria. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Valei-me, São José. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No segundo mistério, nós contemplamos a anunciação a São José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No terceiro mistério. No terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento e a anunciação de Jesus por São José e a Virgem Maria. Meu glorioso São José. Valei-me, 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 São José. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quarto mistério, nós contemplamos a fuga da Sagrada Família para o Egito, pela liderança de São José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quinto mistério, nós contemplamos a vida oculta de São José em Nazaré. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escover a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, volopedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agradeço você que rezou comigo o terço de São José. Convido para assistir os demais vídeos do canal. Na virada do dia temos o Santo do Dia, 7 da manhã, Leitura da Bíblia, 9 e 9 e 15, os terços diários, dois terços, e 19 horas, comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus, pela intercessão de São José e de todos os santos. Tenham um dia abençoado e até um próximo vídeo.